Mãe e filha que tiveram as casas atingidas por uma carreta em Bela Vista de Goiás ainda esperam a reparação dos prejuízos. A empresa entrou em contato com a família e chegou a mandar material de construção. Mas o que eles realmente querem é que a reforma comece mais rápido possível. Edna ainda se recupera do susto de ver parte da casa destruída. Eu estou numa situação assim de desespero, que eu não sei o que faz não. Como diz, eu sou professora, meu marido é aposentado, ele ganha um salário, eu que complemento as contas da casa, tinha acabado de pagar a ligação da energia solar. E agora? Quem é que vai pagar tudo isso? Como é que fica as nossas despesas? Como é que fica a nossa vida agora? No dia 26 de dezembro, uma carreta desceu a rua de ré e destruiu a frente de duas casas em Bela Vista de Goiás. O motorista disse que teve um problema no freio. A mãe de Edna, de 76 anos, está inconsolável. Quando a gente vê um estrago desse, é igual eu falo, eu não tenho força para nada. O problema maior foi o estrago ou é a falta de certeza do que vai acontecer? Eu acho que tudo, né? Na frente da casa dela, havia um salão de beleza. A sala era alugada por dona Joana e o valor ajudava a complementar a renda. Eu agradeço muito a Deus, nós estávamos vivos pelo que aconteceu, mas inseguro com tudo, né? Eu ganho o salário, o que eu faço? Foi culpa sua? Não, não, não. E a gente, na idade que eu estou, a gente gasta muito com remédio, né? Desde o dia do acidente, essas duas casas aqui de baixo ficaram sem energia e sem água. A energia elétrica foi restabelecida durante o final de semana e agora, oito dias depois do acidente, uma equipe da Saneago está aqui para restabelecer a água. O salão de beleza, que funcionava bem aqui na frente, agora vai ter que funcionar em outro local. A empresa, responsável pela carreta, que atingiu as casas, já ressarciou a dona do salão, ela já conseguiu comprar móveis novos e na próxima semana deve reabrir. Edna conta que a empresa, responsável pela carreta, enviou um representante. Duas motos que foram atingidas foram levadas para a oficina, mas até agora elas estão sem muro e os destroços ainda estão espalhados. Elas se sentem inseguras e têm pressa de ver tudo arrumado novamente. Eu preciso da presença deles aqui, né? Falando, eles mandaram um pouco de material ali para ver realmente o que vai ser feito. E a gente tem pressa, né? A gente tem pressa, isso aqui não posso ficar aberto. Eu não estou sentindo vontade nenhuma de sair daqui de casa, minha mãe também não. Como é que a gente sai e larga a casa desse jeito? A empresa dona do caminhão disse que está difícil encontrar pedreiros para começar a obra. A gente reconhece, né? A gente compreende a aflição que essas famílias estão para restabelecer a casa e tudo, é a vida normal, mas a empresa até que respondeu rapidamente. Não é fácil mesmo recomeçar, começar uma obra. A gente não pode dizer. Ela não é uma empresa de construção civil, é uma transportadora. Tem que arrumar pedreiro sei lá onde, né? A gente não pode dizer que estão sendo negligentes, né? Não, não dá não. Não mesmo, estão tentando, pelo visto.